Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 39. Como saber se a sua headline está boa? Você sabe se a sua headline está persuasiva quando você coloca em prática os quatro usos, quando você vai lá e revisa. Quais são esses quatro usos? Se a sua headline tem que ser única, ela tem que ser útil, ela tem que ser urgente e ultra específica. Esses são os quatro usos. Então, único no porquê? A pessoa tem que sentir que ela não viu essa headline antes. Se for uma headline padrão, por exemplo, como emagrecer, comendo salada. Isso ela vai vendo um monte de site. Como emagrecer, sem deixar de comer o que você gosta. Isso é padrão, está num monte de site. Tem que ser único, você tem que quebrar justamente o padrão da pessoa de ela olhar e chamar atenção para ela nunca ter visto antes. Tem que ser útil. Então, beleza. Emagrecer é útil para a pessoa? É útil. Ganhar dinheiro é útil? É útil. Então, você tem que realmente entregar alguma informação que faça sentido para ela. Outro ponto. Tem que ser também urgente, de certa forma. Se você conseguir trazer essa urgência para a pessoa, ela vai querer ler aquele texto naquele momento. Então, por exemplo, essa é a sua janela da oportunidade. compre essas ações ainda nessa semana para que você consiga colher o máximo de lucros ainda em 2022. Então, eu coloquei uma urgência. Coloquei uma unicidade, né? Você não viu essa headline antes. É útil porque vai fazer a pessoa ganhar dinheiro. E é ultra específica também, porque eu estou falando da janela de oportunidade, dessas ações que você tem que comprar para ganhar muito dinheiro em 2022. Então, eu estou sendo específico na data, estou sendo específico na informação que eu estou dando. Entende? Você tem que trabalhar esses pontos. Cria aqui, assim, por alto. Mas se você começar a rabiscar, você vai escrever várias copies dessas. Depois você escolhe a melhor. Então, sempre lembre de ser único, de ser útil, de ser urgente, trazer algum tipo de data de validade, algum tipo de impressão. E também ser muito ultra específico para a pessoa ali sentir que aquele texto é para ela. Aí você vai falar, Victor, mas se eu for muito específico, eu vou perder leitores. Não tem problema, porque você tem que ser ultra específico com as pessoas que vão comprar o seu produto. Quem for ler, tem que ser pessoas qualificadas para te darem dinheiro. Não adianta você fazer um texto que todo mundo lê e ninguém compre. É melhor meia dúzia ler e quatro comprar, não é verdade? Então, ultra específico sempre. Um forte abraço e até a próxima dica. Música Música Música